Olá, pelo Claudio! Olá, pelo Claudio! Olá! Olá, pelo Claudio! Olá, pelo Claudio! Can you see me, pelo Claudio? Hello! Oh, olha aqui! Ah, so good! Right? Yes? Hello, Arthur! Hello, Arthur! Ah, o que é, Arthur? O quê? Não é verdade, não! É o quadro! É o quadro! É uma forma! I am! I am at the beach! I am at the beach! The ocean! Não é verdade, não! The ocean! Não é verdade! É uma forma! A mão tá mexendo! No! I am at the beach! Look here! The tree! ص Part 1 No! I am at the beach! The ocean! Certo! Meu cabelo Isso! No! Meu cabelo... Ah! Ah, I am at the beach. No, oh, here, oh. I am at the litorânea. I am at the litorânea, oh. At the beach. Do you like to go to the beach? Do you like to go to the beach? Pelo Cláudio, do you like to go to the beach? Pelo Cláudio, do you like? Não, tia, não é verdade, não. O Manu tá nem mexendo. Não. É um quadro, tia. É um quadro. Não, it's not. Arturo, do you like to go to the beach? I like the beach. I like the beach. João Rafael. João, João. João, deixa eu te mostrar onde que eu tô agora, João Rafael. Tu não vai acreditar, João Rafael. É mentira. Eu chorei, João Rafael. Não faz verdade. Não faz verdade. João Rafael. João Rafael. Não é verdade isso. João Rafael me salva. Pedro Cláudio, eu tô no iPad. Marcemílio. Marcemílio. Ok. Pedro Cláudio, Pedro, Pedro. Olha aqui. João Rafael. Save-me, João Rafael. Pedro Cláudio. Márcio. Márcio, Márcio, Márcio. How many sharks, Márcio? How many sharks, Márcio? Two sharks, Márcio. Two sharks! Two sharks! How many sharks, João Rafael? Olha aqui João Rafael, olha aqui João Rafael, olha aqui João Rafael, olha aqui, eu vou mostrar Eu vou mostrar você, olha João Rafael Olha aqui, um urburgaco é um urburgaco, Hum national Vamos lá o Adrian Eu não vou nem acreditar. Eu também vou cobrir demais. Não, João, Rafael, Arthur. Peraí, Chana. Ó. Aí eu surfi, ó. Uhul, surfi. Uhul, surfi. Let's go, João Rafael, let's go, João Rafael. Uhul, uhul, uhul. I like to surf. I like to surf. A shark, a shark, João Rafael. Não, não, não. Ah, ó. Pay attention, pay attention. Arthur, look here, Arthur, ó. Pay attention. Ah, I like to sunbathe. I like to sunbathe. I like to sunbathe. Sunbathe, oh. The sun. Let's go, let's go, Pedro Cláudio. Sunbathe, Pedro Cláudio. Sunbathe. Let's go, Arthur. Sunbathe, Arthur, Sunbathe, Arthur. Ah, very nice. The beach, I like the beach, guys. Let's go, João Rafael, let's go, Márcio. Let's go, Pedro Cláudio. Ah, so nice. Now, no, now, let's, let's fly a kite, fly a kite. Let's go, João Rafael, fly a kite, João Rafael. Let's go, João Rafael. Do you like, João Rafael, to fly a kite? No. No, don't like. Yes. I like to fly a kite. Let's go, João Rafael. I like to fly a kite. I like to fly a kite. Do you like, Arthur, to fly a kite? What? Yes? Oh, no, fly a kite. Fly a kite, fly a kite. Fly a kite, fly a kite. I like to fly a kite. Hmm. Pedro Cláudio. Now, let's go and build a Saint castle. Let's build a Saint castle. Ooh. Let's build a Saint castle. Vamos lá! Você gosta de construir o Sandcastle? Você gosta de construir o Sandcastle? Sim? Você gosta? Não! Você não gosta? Você gosta de construir o Sandcastle? Porque toda vez que eu faço, eu não consigo fazer a forma direitinha. Eu fico esmagado! Eu fico esmagado no meu castelo! Não faça isso! Não, não, não! Vem aqui, João Rafael! Vamos construir o Sandcastle! Vamos construir o Sandcastle! Vamos construir o Sandcastle! Não! Não destrua! Não destrua! Não destrua o Sandcastle! Não destrua o Sandcastle! Não destrua o Sandcastle! Sim! Muito bom, Arthur! owning ele! Ele vai! Colocar o Sandcastle! Tios da Zai! Tios da Zai! Vai! Vamos professar o Sandcastle! Tios da Zai! Vai! Arthur, Arthur, collect seashells, Arthur, collect seashells, very good, Arthur, collect the shells, very good, I like to collect the shells, very good, and now, let's play, what are you going to play, let's play soccer at the beach, let's play soccer, let's go, let's go, let's go, play soccer at the beach, do you like João Rafael, to play soccer João Rafael at the beach, no, why not, I don't like, what, you don't like, play soccer, play soccer, repeat João, to dance, soccer, oh, soccer, this one, soccer, football, football, at the beach, do you like João Rafael, to play soccer, football, yes, at the beach, yes, so, I like to play soccer at the beach, I like to play soccer at the beach, wait, Marcelo, let's go, João Rafael, I like to play soccer at the beach, let's go, here, let's see here, let's see, who is coming, look, Antonio Rios, Antonio Rios is coming, hello, Antonio, Antonio, look, Antonio, I am at the beach, Antonio, Antonio, do you like to play soccer, play soccer, do you like football, play soccer, yes, at the beach, yes, now, Antonio, Oh, Antonio, look here, Antonio, look what happened is here, oh, oh, no. Oh, no, Antonio, oh, no, 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 po, no, no. Ay, 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 oh, no, look at here, no, save me João Rafael, João Rafael. Oh, I love, yeah, 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 yeah. Um, dois, 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 dois dois, dois dois, dois dois, dois 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 Antônio Rios, do you like sharks, Antônio Rios? Yes. Yes. I do like sharks. Do you like sharks? Do you like sharks? So you say, I like sharks. I like sharks. 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 Very good. Arthur, do you like sharks? Do you like sharks? Yes? Yes. I don't like sharks. I don't like sharks. Oh, my God. Look at that, guys. Let's see here. Let's play volleyball. Let's go, let's go, let's go. Let's play volleyball. Let's play volleyball. No, no. Let's play volleyball. Very good, Massimo. Let's play volleyball. Let's play volleyball. Let's play volleyball. Let's go, Antonio. You don't like to play vôleibol, Antônio? No? And to you, João Rafael, do you like to play vôleibol? Yes? So, let's go, João Rafael. I like to play vôleibol. Let's go. Do you like to play vôleibol, João Rafael? Eu sei que você quer sorrir bonitinho. Do you like to play vôleibol, João Rafael? Yes? So, let's go, I like to play vôleibol. I like to play vôleibol. Very good. Ai, ai, João Rafael, Antônio, Pedro Cláudio, Pedro Cláudio, do you like to play vôleibol? Yes? Eu nem jogo esse jogo. You don't know? No? Eu nunca sabia que eu lixe esse jogo. Yes, very good. Ok, no problem. Now, let's go. Everybody, everybody, let's relax. Relax in the beach. Relax. Let's go. Relax in the beach. Relax. Relax in the beach. No, but here, vai ter tubarão. No sharks. No. Let's go. Let's relax. Ai, so hot. So hot. I don't like hot. Do you like hot, Adonio? Go home. Go home. Go home. Go home, teacher. Go home, teacher. Tia, tem a quarentena, você não percebeu? Yes, it is. But I am at the beach. It's so hot, so hot. Tia, cuidado tem a quarentena. Yes, this is true. Very good, Pedro Claudio. Now, let me see here. Let's see here. Let's go, let's go, let's go. Surfing. 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 Let's go. Do you like to surf wind, Antônio? Do you like, Antônio, to surf wind? Do you like to surf green? I like surf wind. I like surf wind. João Rafael. Não, 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 João Rafael. João Rafael, do you like surf wind, João Rafael? I like surf wind, let's go, let's go. Uh-uh. Let's go, João Rafael. Uh-uh. Uh-uh. Ele nem sabe fazer as coisas do surf. You know, Antônio. And you, Antônio. Do you know, Antônio? Do you know. Do you know, Antônio, to surf, Antônio, to surf. Uh-uh. Yeah. Do you know, Antônio, to surf. Let's go, let's go, Márcio Emílio. Surf, Márcio Emílio. Surf, Márcio. Surf, Márcio. Surfing. Very good, Pedro Cláudio. Surf, Pedro Cláudio. Surf, Pedro Cláudio. Very good, Pedro Cláudio. Let's go. Uh-uh. Não, Pedro Cláudio. Não, Pedro Cláudio. Não, Pedro Cláudio. Come here, Pedro Cláudio. Vem pra cá, Pedro. Vem pra cá, você pode cair. Come here. Surfing. Surfing. I like to surf. Do you like to surf, Márcio Emílio? Yes, Márcio? Yes? Do you like, Márcio, to surf? Do you like, Pedro? Do you surf, Pedro? I like to surf. I like to surf. I like to surf. I... Di, eu já surfei lá, velho. Eu não fui lá na piscina, aqui na piscina. Very good. E de Pedro Cláudio? Pedro, do you like to surf, Pedro Cláudio? Eu não fui lá na piscina, não. Do you like? Do you like to surf? I like, ó. Anjo, Rafael. Eu tenho medo de cair, se machucar. Oh, yes. I'm in spirit. No, it's good. It's okay, João Rafael. Não. Se ele quiser, é um mortal. E bateu a cabeça na... Very good, João Rafael. Very good, João Rafael. E vai para o lance, até curar, não vai mais para a piscina, vai ficar inflamado o olho. Yes, very good. E, guys? É proibido. What is this? Porque lá não tem um quenxuco, não tem onda e é muito arriscado. Yes, that's true. E, do you know what is this? Não, mas eu não sei dar uma cambalhota, eu vou ir para frente dos legais e aí eu dou uma cambalhota. E, do you know what is this? Mas, dos legais, eu estou bem cuidado para dar uma cambalhota. Ai, João Rafael. Be careful, João Rafael. E, João Rafael, do you know what is this? Eu convido vocês até Antônio e Rio para ver meu mortal na minha piscina. Do you know what is this? É perto da piscina. É perto da bebê, é só vinheta. Aham. Mar, onde que tu morre? Se tu morre aqui, a senhora. Thank you, João Rafael. Thank you. It's okay. Thank you. Guys, Antônio e Rio. Do you know what is this, Antônio e Rio? Oh. Build a state castle. Antônio, do you like to build a state castle, Antônio? Do you like? Pelo Cláudio, pay attention, Pedro Cláudio. Coloque do lado. Don't like? Don't like, Antônio? Don't? I like to build a state castle. Do you like? Do you like, Antônio? Do you like to build a state castle, Antônio? Like? Oh. I like to build a state castle. Do you like, João Rafael? No. Right, Rafael? João Rafael wants to destroy the state castle. Destroy the state castle. Don't destroy the state castle, João Rafael. Don't destroy the state castle, João Rafael. Arthur. Arthur, do you like, Arthur, to build a state castle? Yes? Yes. I like to build a state castle. Pelo Cláudio, do you like to build a state castle, Pelo Cláudio? Eu já fiz desse tamanho, não. Foi um tamanho pequeno, o tamanho do balde. Ok, mas, Pedro Cláudio, do you like? Não, não. Like? Gosta? Não, não. Desse tamanho, não. Você gosta de construir? Não. Você vai dizer, I like, teacher. I like, teacher. Marcemilho, do you like to build a state castle, Marcemilho? I like. O que? Very good, guys. Now, let me go back to the beach. Very good. So, I am here. I am here at the beach. Now, I want everybody get a paper. Let's go. Everybody get a paper. Let's go. Everybody get a paper. Let's go. A paper, guys. Papel, let's go. Paper, notebook, let's go. No, no, you're just going to get a paper. No, no, you're just going to get a paper. Okay, let's go here. What activities I like to do at the beach? João Rafael. What activities you like to do at the beach? Quais são as atividades que você gosta de fazer na praia? Nenhuma coisa. Eu gosto de surfar, de fazer isso que não borde. Yes? Antônio, so you say, I like to surf. Repeat, Antônio. I like to surf. Very good, Antônio. So you are going to write, Antônio. I like to surf. Into you, into you, into you, into you, João Rafael. What do you like, João Rafael? Huh? I like to... I like to... Volei. Hã? I like to... Volei. Voleibol. Ah, to play volleyball. Então, presta atenção. Todo mundo vai pegar o papel e vai escrever três palavras assim, ó. I like. Aí deixa a linha para responder. Ok? Todo mundo tem que fazer isso que vocês vão completar com as atividades que vocês gostam de fazer lá na praia. Ok? Certo? Então, ó. Vocês vão colocar aqui. Aqui eu vou colocar algumas opções, ó. I like to surf. Que é surfar. I like. I like to dive. Mergulhar. I like to dive. I like to collect shells. Collect shells. Eu quero o meu. Eu quero o meu. Eu quero o meu pra eles saber. Get a paper. I like to collect seashells. Ok? O que que é collect shells, João Rafael? João Rafael? É a panha cunche. Very good. I like to build sandcastle. Let's go. I like to build sandcastle. And you, Márcio? What do you like, Márcio? What activity do you like? Pastel de areia. Não, pastel de... Não, pastel de... Pastel de... Pastel de água. Oh, water castle. Water castle. This doesn't exist. Doesn't exist. Do you like... Márcio e Emílio, do you like to swim at the beach? Yes? Swim? Yes. So, I like to swim. I like to swim. Oh, and you want to... Very good, Márcio. So, you are going to write. Vocês vão escolher três atividades que vocês gostam de fazer na praia, ok? Yes, Márcio? Teacher? Hoje eu estou fazendo pincel. Oh? Hoje eu estou fazendo pincel. Oh. Ok. Very good. Arthur, Andi, o Arthur. What do you like to do at the beach, Arthur? Oh. Build sandcastle. Build sandcastle. Mais duas, Arthur. Build sandcastle. Aí você vai completar aqui, Arthur. Você vai completar na linha, ok? Você vai completar na linha as atividades que você gosta. Você vai completar na linha as atividades que você gosta. O que mais você gosta de fazer, Arthur? What do you like, Arthur? What do you like to do at the beach? What do you like to do at the beach? Tia? Ah? Eu nunca vou ser suficient. Eu nunca vou ser suficient. Eu nunca vou ser suficient como eu cresci. Ah, don't be so. If you don't. Yes. Don't be so. Ok. O Arthur ganha muito dinheiro e aí eu posso comprar o que eu quiser. Arthur, yes, Arthur. What activities do you like, Arthur? Qual mais atividade você gosta, Arthur? Collect seashells. Collect seashells. Very good, Arthur. Oh, here. Collect seashells. Aí você vai completar no quadradinho número dois aqui, Arthur. Oh, number two, ok? E de usual, Rafael. What do you like? Do you like to swim? Do you like to play soccer at the beach? Ah, play soccer, yes. You are going to write, oh. To play soccer. To play. It's here, oh. To play soccer. Ok? Eu acho mais porque eu não dá pra ver. Opa! And now, it's ok, oh? Yes? Tá melhor. Very good. Antônio, finished, Antônio? Finished. Finished. Very good. What activities do you like to do at the beach, Antônio? What activities? I like... Vamos lá, lê aí o que você escreveu pra mim. Vamos lá. I like... What do you like to do, Antônio? I like to... What do you like to do, Antônio? I like to do... What do you like to do, Antônio? Nada, 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 nada. Ok, yes? Yes, João Rafael? Yes. Finished. Finished? Ok, so... Eu só fiz o... Não, mas eu quero o número 2 e o número 3. Yes! Vamos lá. Número 2 e o número 3. Vamos lá. Vamos lá, João Rafael. Número 2 e o número 3. Vamos lá. 3 atividades. 3 atividades que você gosta de fazer na prévia. Você só fez uma. Yes, Pedro Cláudio. Let me see, Pedro Cláudio. Pedro Cláudio. So, what activities do you like to do? Oh, very good. Read to me, Pedro Cláudio. Lê aí pra tia. Lê. What activities? I like... I like... Tenta ler aí pra tia. Do jeito que você conseguir. Vai lá. I like... Swim? Swim. É? Nadar é? Sim. Swim. Muito bem. Continua. Número 2. I like... Swim. I like... Swim. I like... Swim. Eu escrevi. Ah, é surf. O primeirinho do seu, ó. É, Pedro Cláudio. É surf. Então, você vai falar assim, ó. I like to surf. Tá aqui, João Rafael. Swim, ó. I like to swim. Pedro Cláudio. Yes, Pedro Cláudio. I like to surf. I like swimming. Very good. I like... Motocaster de Areia. Tenta ler inglês pra tia. Eu tô muito orgulhosa de você, Pedro. Tenta ler o 3 pra mim. Tenta. I like... I like... Isso. Soccer. É soccer. O seu, to play soccer, jogar bola. Mostra pra tia. E aponta pra tia. É fazer... É castelo de areia. Build... To build... Você colocou errado. Você colocou... Você colocou build seashells. Você tem que colocar aqui. Esse, ó. Build sandcastle. Apaga e arruma, por favor. Build sandcastle. Muito bem. É, Pedro Cláudio. Eu gostei que você se esforçou pra finalizar a sua atividade. Parabéns. Eu também gosto desse, Tebem. Tebem, eu gosto desse. Muito bem. Tudo bem, meu amor. Mas a sua frase tá errada. Não existe build seashells. Não existe construir coxas. Tá? Arruma a sua frase pra isso aqui, ó. Build sandcastle. Por favor, arruma lá. Por favor. E é, João Rafael? Eu não sei mais o que eu gosto mais na praia. Read the number one. What is the number one? Let's go. Number one. I like... Soccer. I like to play soccer. Você colocou to play soccer? Yes. Certo. Então, de novo. Read the number one. What do you like to do at the beach? Number one. I... Need to play soccer. Uh-huh. Number two. I need... No, no, I need... No. I need... To swim. To swim. Yes? Yes. E de novo three. I don't know. I don't know. Do you like to... Sunbeis? Bronzear? Ficar bronzeado? No. Do you like to relax? Relaxá-la na praia? Do you like to relax? No. No? Do you like to play with a ball? Jogar com uma bola? Yes. Yes? So, you can write... I like to play... With a ball. Very. Very good. This here, oh. To play with a ball. Right here, oh. Very good. Marcio, finish? Marcio Emílio, finish? Arthur? Finish, Arthur? Não. 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 Continue, Arthur. Three fingers. Number one, two and three, ok? Antônio Rios, finish, Antônio. Você já terminou? Já. Então, lê aí pra mim. Vamos lá. Quais são as atividades que você gosta de fazer na praia? What are the activities you like? Eu gosto de... I like... Just a moment, Rafael. I like... I like... Surf. I like... Dança. E I like... Fart. Não. Não. I like to surf. A primeirinha tá certa. I like to surf. Você tem que escrever assim, oh. I like to surf. Qual foi a última coisa... A segunda coisa que você falou? I like to. I like to too. Fala em português pra mim o que que é isso. Surf. Surf. Já coloquei lá a frase número dois. Number two. Dança. Dança at the beach. Dançar lá na praia, yes? Yes. Mas eu quero uma atividade que, geralmente, muitas pessoas fazem na praia que você também gosta. Você gosta de mergulhar? Yes, 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 yes. So, I like to dive, Antônio. Let's go, Antônio. Ó, você vai fazer comigo o gesto e vai falar. I like to dive. I like to dive. Let's go, Antônio. I like to dive. I like to dive. Very good. Então, você escreve aí na sua atividade, Antônio. To dive. Antônio, do you like to... Build a sandcastle? Você gosta de construir castelo de areia? Do you like it to swim? Do you like it to swim? Do you like it to swim? Yes. I like to swim. Yes, João Rafael. Let's go, João Rafael. Number one. Let's go. I like... Let's go, João Rafael. Deck tip, does you like, João Rafael? At the beach. One. You'll terminate. Let's go, Rigi. Rigi, one. I like to play soccer. I like to play soccer. Number two. I like to swim. Uh-huh. Number three. To play in a ball. Very good, Rafael. Very good, Rafael. Now, let me see here. Arthur, finish, Arthur. Arthur, finish? Click on the microphone, Arthur. Finish. Yes? So, Arthur, what do you like to do at the beach, Arthur? I like... To play in the sandcastle. Uh-huh. I like to play in the seashells. Collecting seashells. And number three. Play soccer. Hã? Play soccer. Build the sandcastle. Yes? No, play soccer. Oh, play soccer. Very good, Arthur. Good job, Arthur. Congratulations. Okay, guys. Everybody finish? Everybody finish? Yay! Very good, guys. Okay. So, uh... Time is over. Yes, Márcio? Did you finish? Yes. Finish? Finish? Uh-huh. Eu não estou com folha. Márcio, você não tem nenhuma aí na sua casa? Não. E nem um caderno, Márcio? Opa. Okay, guys. Oh. So, time is over. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye, guys. Thank you. Bye-bye, bitch. Bye-bye, bitch. Bye-bye.